Comunhão com Deus Estamos a caminho da comunhão com Deus. Dependendo do tempo, no tempo que passa, não deves julgar que somos superiores a ti por estarmos no mundo espiritual. Como se enganam os homens? Em muitos casos, as nossas posições são piores. As dívidas que não saltamos ficamos devendo na escrita divina. E haveremos de voltar a vestir a roupagem da carne para desfazermos o que fizemos de errado. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que fraciona nossas dívidas e ainda nos ajuda pelo alívio das bênçãos do trabalho. Meu irmão, quando o trabalho com Jesus chegar às tuas mãos, quando as oportunidades aparecerem em teus caminhos, abraça-as com carinho, mesmo que a dor não se afaste do teu coração. Prossegue assim mesmo. A comunhão com Deus é o abraço com os deveres, é o ajuste da nossa vida com a vida de Jesus, aquele ser transcendental que empenhou sua existência para amar, para ajudar e servir sem especular às criaturas que sofrem nos caminhos árduos da terra. Vamos comungar com o bem e fazer deste bem nosso lema de vida. Se não temos salvação fora da caridade e se já nos conscientizamos dessa verdade, abracemos essa virtude em todos os seus aspectos divinos para que surja em nossos passos a luz, direcionando a nossa vida para a vida maior. Façamos um acordo conosco mesmos de não sair da trilha traçada pelo Mestre dos Mestres e nessa comunhão com Ele possamos entender a verdade e respeitá-la, entender as leis e executá-las como sendo nossos deveres, ante o dever maior com as forças da fraternidade. Na terra, nota-se por toda a parte o egoísmo desunindo os povos. Todavia, o Evangelho é uma força portadora do amor que gera a união de todas as criaturas. Ele é a voz de Deus falando aos nossos corações. Queiramos ou não, a luz está descendo e subindo na sua marcha de vida, dando e acendendo o amor, no sentido de que o planeta, em breves tempos, possa ser o que já foi dito, um paraíso onde não faltarão o pão, o mel e o leite, simbolizando toda a fartura. Caminhemos, irmão, para a felicidade, libertando-nos de todo o mal. Mas antes de trabalharmos para nos unirmos a Deus, unamonos com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com aqueles que caminham conosco, com os companheiros de trabalho, com os nossos guias espirituais, amando-os verdadeiramente. É neste aprendizado que encontraremos forças e buscaremos ambiente para nos unirmos com as forças supremas do bem comum. A comunhão com Deus requer iluminação por dentro do coração, paz em nossos destinos e consciência tranquila em todas as circunstâncias da vida.